E aí galera, beleza? Meu nome é Mestre Izzy e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal voltando com a nossa série de FTB Skies. Oh yeah! E é o seguinte, galera. No último vídeo a gente começou a mexer aqui com o Create e eu montei aqui as fábricas básicas e tudo mais. Então, se você não viu, vá lá, confira o vídeo, beleza? E aproveitando, galera, se você estiver gostando dos vídeos aí da série, deixe seu like, deixe os comentários também que me animam muito e ajudam muito o canal, além de compartilhar e se inscrever também se não for inscrito aí, beleza? Enfim, momento já, logo no início do vídeo, eu nunca lembro, galera, mas vamos lá. Hoje, cara, a minha ideia é a gente continuar trabalhando um pouco aqui com o Create, avançar um pouco mais no Create, para eu começar a construir aqui a nossa fábrica, certo? Eu já até pus uma marcação aqui no meio, já já a gente vai trabalhar com isso, mas vamos lá, galera. A primeira coisa que eu quero montar aqui é uma fábrica de Precision Mechanism. Porque o Precision Mechanism, galera, vai permitir que a gente faça essa mãozinha, né? E vai permitir, galera, que a gente faça esse cara aqui, que espero no final do vídeo estar com um desse pronto, tá? Beleza. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, galera. Eu acho que eu tenho tudo no jeito. Vamos começar montando aqui, então, a nossa fábrica de Precision Mechanism, beleza? Deixa eu pegar aqui, ó. A gente precisa botar as mãozinhas aqui, certo? E a ideia é que nós vamos ter que fazer com que os itens, a Gold Plate, no caso aqui, né? A Gold Plate passe por esse processo cinco vezes, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui, galera? A primeira coisa que a gente vai fazer é... Vamos colocar um cara desse aqui e um cara desse aqui, beleza? E vamos setar esse cara como input e esse como output, tá? Claro que eu vou usar, galera, adivinhem o quê? Adivinhem o quê? Os nossos Laser Node, tá? Então, vamos colocar um aqui, vamos colocar um em cima de cada um desses caras e vamos colocar um aqui neste baú. Beleza. Deixa eu testar uma coisa, galera, que eu acho que eu tô dando mole com esse mod. Deixa eu ver. Se eu clicar aqui e clicar aqui, eles linkam? Eles linkam, galera. Não precisa estar na reta. Então, já vamos fazer o seguinte, ó. Já vamos selecionar esse cara. Já liga esse aqui e esse aqui. E seleciona esse cara e liga ele aqui. Beleza. Eles estão agora todos ligados um ao outro. Beleza. Show de bola. Seguinte, galera. Esse aqui vai ser o nosso baú de input, certo? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é colocar na parte de baixo dele... Ó, eu não peguei, né, os nossos carinhas aqui? Tá, vamos lá. Ih, eu acho que eu vou precisar de mais desse cara aqui, viu? Esse cara, galera, vai extrair, certo? Vamos colocar pra extrair mais aqui. Vamos setar, galera, um filtro aqui, ó. Pra I am a Nugget, essa com a Gwil e essa daqui. Beleza. Beleza, isso, alô. Beleza. E aqui, ó, então, a gente vai colocar esse filtro. Então, por cima aqui, ele vai tirar só esses itens, certo? E aqui, galera, nesse filtro aqui, ó, a gente vai ter que setar aqui... Aqui, eu acho que eu consigo puxar daqui. Não. Precision Mechanism. Na verdade, não. Não é Precision Mechanism, não. Eu vou ter que setar esses três aqui. Opa. Tá, tá e tá. Mais fácil. E vamos colocar Deny. Ou seja, ele não vai tirar esses caras por esse lado aqui, certo? E aqui a gente coloca aqui, então. Então, beleza. Quando a gente entrar com esses itens aqui, ele vai jogar esses caras lá pra cima, tá? Então, aqui, ó, vamos ver a ordem certinha. Primeiro é a com a Gwil, depois a grande e depois o I am a Nugget, certo? Então, ó, vamos setar esse cara pra baixo. Isso. Coloca um item. Insert. Isso. Coloca esse cara aqui e o primeiro é a pequena. Prontinho. Beleza. Então, quando a gente jogar os ingredientes aqui, que são esses quatro ingredientes, o ouro vai sair por aqui, certo? Vai vir pra cá, né? Vai tup, tup, tup. E os outros ingredientes vão entrar nas mãozinhas aqui, beleza? E vão tup, tup, tup. Ok. Quando o ouro chegar aqui, galera, esse cara aqui, então, na parte de baixo, ele vai... Tá na parte de baixo? Tá. Ele vai extrair, tá? Só que a gente vai colocar aqui, galera, ó, o Basic Filter. Vamos setar Precision Mechanism e vamos colocar Deny. Ou seja, ele não vai tirar Precision Mechanism daqui. Outra coisa importante, galera, eu vou setar aqui um channel diferente pra não ter confusão. pra ele não voltar itens que não devem ser voltados, tá? Então, ele vai tirar aqui, ó, no laranja, não vai tirar Precision Mechanism. Qualquer outra coisa que entrar aqui, ele vai... ele vai tirar e vai jogar pra cá, certo? Depois, galera, tem alguns Precision Mechanism que dão errados, né? E eles vão produzir outras coisas. Então, eu vou acrescentando aqui coisas que ele não deve tirar daqui, certo? Beleza? Então, ele vai jogar e vai vir pra cá. A gente vai colocar um outro carinha aqui. Vai colocar Insert e vai colocar o canal laranja. Então, ele vai tirar no canal laranja daqui e jogar pra cá. Beleza, galera. Bora testar isso aqui, cara. Ó, fiz aqui, puxei dessa parte, né? Que tá mais rápido, só pra aumentar um pouquinho mais a velocidade aqui da... Se bem que aqui diminui, né, velho? Ô, meu Deus. Pera aí, galera. Aqui eu voltei a velocidade lenta, né? Aqui, ó, tem que ser assim, ó. Assim e assim. Pronto. Agora sim. Eu acho que tá na velocidade mais rapidinha. Beleza. E o impacto aqui, galera, ó. Ainda temos muito SU pra usar aqui, velho. Bom, vamos ver aqui, cara. E deixa eu jogar uma cara desse. Cinco desse aqui. Cinco desse. E cinco desse cara. Joga aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Ah, meu Deus. A esteira tá ao contrário. Pera aí, então. Coloca só aqui. Isso. Aí. Beleza. Olha lá, galera. Deu certinho, cara. Deu certinho, velho. Boa. E agora, então, a gente pode jogar tudo? Deixa eu ver. Eu joguei cinco, né? Então, eu preciso pegar aqui... Mais dois desse cara. Isso. Isso. Cinco, cinco, cinco. Beleza. Vamos jogar tudo aqui, então, ó. Ah, eu tenho que botar esse carinha pra soltar só de um em um. Tá, peraí. Deixa eu desligar aqui. Ok. A gente tira... Tira isso aqui. Isso. Puxa, vai ser difícil ver aqui, hein, cara. Eu vou ter que tirar essa mão. Ali, ó. Dá pra ver. Um. Pronto. Aí. Agora, será que deu certo? Olha lá, galera. Pronto. Agora sim. Deu certo. Beleza. E agora, ele vai fazer aqui pra gente. E ele fez o primeiro? Fez aqui, galera. Nosso Precision Mechanism. Mecanismo. Aham. E beleza, galera. Terminou aqui. Eu coloquei pra fazer 12. Um virou Ion. Tá vendo? Então, tem alguns que falham. Acho que tem hora que vira Shaft também. Deu bem. Deu bom, né, cara? De 12 e um só falhou. E agora a gente consegue fazer as coisas que eu quero aqui. Beleza? Bueno, galera. Agora, o próximo passo, então, é a gente montar um Crafter. Um Mechanical Crafter aqui. Porque eu quero craftar esse carinha. Certo? Então, vamos ligar ele aqui. Deixa eu só... Lembrando, galera, que isso aqui é tudo provisório. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Vamos colocar assim. Isso. Mais um aqui. Beleza. E vamos pegar aqui uma dessa aqui. Isso. Aqui. Beleza. E podemos colocar o nosso Crafter aqui. Um, dois... Opa. Três, quatro, cinco... Deixa eu desligar isso aqui por enquanto, né, cara? Beleza. E vamos montar aqui, galera, um 5x5, tá? E mais um, né? Aqui. Beleza. 5x5. E aqui, ó, a gente vira esses caras pra cá. E vamos colocar esse baúzinho aqui. Beleza. E em cima desse baú, a gente pode colocar aqui um sinalzinho de redstone pra gente mandar ele craftar. Certo? Tá, ok. Como sempre gosto de conferir o nosso estresse, galera, agora pesou, hein? Mechanical Crafter. Pesa, cara. Tá. É o seguinte, galera. Vamos fazer esse cara aqui. Eu quero fazer pelo menos dois dele, né? Pra gente ver como é que ele funciona direitinho. Então, bora lá. Eu vou montar o primeiro aqui, galera. E aí, o segundo depois, eu acelero o processo. Mas vamos lá. A gente coloca Obsidian em volta aqui. Isto. Beleza. Coloca shafts aqui e lá em cima. Isto. Beleza. Aqui e aqui. E aqui no meio o olho do Ender. E aqui a gente coloca Ender Pearl, cara. Beleza. Boa. Deu certo, galera. Cara, esse negócio, galera, eu confesso que é meio roubado, viu? Vamos lá. Vamos fazer. Dá vontade de empurrar, né, cara? Sopra, sopra. Beleza, galera. Ficou pronto aqui o nosso... Eita. Não abre esse baú aqui? Então, peraí. Deixa eu... Oh, meu Deus. Um Iron Chest costumava abrir, cara, com um bloco em cima. Bom, beleza. Temos aqui, galera, o nosso Energy Transmitter, beleza? Então, vou fazer mais um aqui. Bueno, galera. Olha só. Temos aqui os dois Energy Transmitters, certo? Como é que esse cara funciona, galera? Se a gente entrar aqui na interface dele, a gente consegue ter até 10 canais aqui, tá? Pra setar, né, o canal que ele vai estar. E aqui a gente pode escrever um nome pra ele, né, um local, enfim, que você queira. Só pra identificar, talvez? Não sei. Não sei esses dois slots, porque que serve. Mas, olha só, galera. Esse cara tá no canal 1 aqui, certo? Se eu vier aqui, cara, e colocar, por exemplo, aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. E vamos ligar esse cara aqui. Ele pega a rotação, galera. Tá no canal 1 aqui. Vocês tão vendo, né? Beleza. E se a gente vier aqui agora... Olha isso, velho. Ele tá rotacionando, galera. É rotação wireless. É isso mesmo. Então, cara, eu vou usar bastante esse carinha aqui nessa indústria, né? Nas partes que vão usar o Create, cara. Pra não precisar ficar passando essas redes todas assim, certo? Então, a gente vai conseguir diminuir bastante o espaço que o Create ocupa com esses caras aqui. Beleza? Bueno, galera. Agora que a gente tem aqui, né? Os nossos carinhas pra transmitir energia wireless. Dá até pra fazer mais. Começou a chover. Vamos começar a preparar, galera. É o seguinte. Aqui, eu quero montar uma geração de rotação, né? Central pra gente, tá? Dos lados aqui vão ficar as fábricas. E as farms e tudo mais. Certo? Então, como é que vai funcionar isso daqui, ó? Vamos lá. Vamos colocar... Eu preparei aqui os Blaze Burners. Então, ó. Vamos colocar eles aqui, tá? Eu podia colocar eles assim só pra ficar bonitinho. Ó, vamos colocar eles aqui, certo? Tudo olhando pra cá. Isso, bonitinho. Boa. E aqui, cara? Vamos colocar o nosso tanque. Aqui, ó. Tum, 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 tum. Beleza. E eu vou fazer o tanque aqui, galera. Ué, ele não coloca tudo? Achei que ele completava. Ah, porque faltou, né? Ô, meu Deus do céu. Eu calculei muito errado, cara. Pera aí. Prontinho, galera. Agora sim. Vou colocar aqui. Eu acho que eu vou fazer aqui, galera. O tamanho máximo do tanque, eu acho que é oito. Não sei se é o tamanho máximo. Mas oito, eu acho que é o tamanho que ele fica... Enfim. Vai dar a máxima potência, né? Eu acho, tá, galera? Tá. Aqui, ó. Vamos colocar seis aqui de cada lado. Olha lá. Por isso que eu falo, galera, que o tamanho lá, ó. Tá vendo? Tá vendo o size lá, ó. Tá no máximo. Por isso que eu acho que oito é o tamanho máximo, tá? Vamos colocar, então, aqui. Seis de cada lado. Isso. Deixa eu pegar os nossos... Esses caras aqui. Listo. Vamos botar eles aqui. 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 Aqui, aqui, aqui. Boa. E vira esse aqui. Beleza. E vamos botar aqui. Assim, ó. Isto. Aqui. Aqui. E aqui. Boa. Aqui. Beleza. Aqui, galera, é o seguinte, cara. Isso aqui vai ser o chão, né? O chão vai ser dessa altura aqui, tá? Não vai ser na grama. O chão vai ser nessa altura. Então, imaginem o chão dessa altura. E aqui, velho, o que a gente vai fazer, galera? Vamos pegar esse cara aqui. Isso. E vamos botar aqui, assim, ó. Basicamente, galera, esse vai ser o desenho que eu vou usar aqui para nossas rotações, tá? Então, cada lado, eu pensei em usar cada lado separadamente. Então, a ideia é a gente pegar esse cara aqui, por exemplo, por baixo aqui, ó, e ligar ele aqui, tá? Então, por exemplo, opa, esse cara de um lado vai ser um canal 1 e do outro canal 2. Aí, a gente teria dois canais, enfim, se precisar, né? Se não, eu boto tudo no 1, galera, e junto, enfim, dou um jeito de juntar isso depois, beleza? Tá, agora a gente precisa fornecer água para esse cara, galera. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos colocar o nosso famoso Aquels Acumulator. Vamos colocar assim e vamos colocar assim. Poderia ser um sink, né, cara, também, para facilitar, para ficar mais fácil. E vamos usar aqui, galera, os ducts do Thermal. Olha que bonitinho que ele tá, velho. Achei que combinou, cara, não sei porquê, mas combina com esse detalhe aqui, né? Enfim, e aqui, cara, vamos usar esse Turbo Servo. Aqui, ó. Beleza. Ok. Aqui a gente pode colocar para jogar mais água. E eu acho, tá, pessoal, que esse Turbo Servo tanca o funcionamento aqui, tá? Se não tancar, a gente coloca, enfim, mais Aquels Acumulator ou coloca o sink, né? Qualquer coisa também dá para opar aqui, ó, o nosso Aquels Acumulator, né, velho? Bom, beleza, galera. Agora é o seguinte, cara. Agora a gente precisa mexer aqui, ó. Ah, beleza. Deixa eu descer aqui. Vamos cavar aqui embaixo? Vamos lá, galera. Vamos terminar de configurar essa parada aqui. Bom, eu já fiz as marcações aqui. Vamos pegar aqui o nosso Mechanical Army, certo? E vamos setar ele, então, para distribuir aqui. Isso. Beleza. Opa, peraí que faltou, né, cara? Ah, peraí, velho. Ah, eu tenho que botar ele para... Amarelo é Output, né? E aqui, cara, a gente vai colocar um Depot. Isso. Um Depotzinho aqui. Isso. E você vai pegar do Depot, beleza? Ok. Ah, deixa eu ver aqui, cara, se eu tenho que colocar ele... Rounding Robin, já tá. Então ele vai colocar, galera, os carvões aqui para a gente, certo? Aqui, velho. Por enquanto, galera, eu vou usar carvão, tá? Depois a gente vai fazer uma fábrica de... Nos próximos episódios aí, a gente faz uma fábrica de Blaze Burn, Blaze Cake, não sei o nome. E aí eu vou usar a Blaze Cake aqui para a gente produzir o máximo de rotação possível, tá? Acho que nem vou precisar, galera, mas só porque eu quero fazer. Bom, vamos pegar o nosso querido Nodezinho aqui. Isso. Ah, deixa eu pegar um desse cara aqui, ó. Ah, aqui, beleza. E vamos lá. O que você vai fazer, cara? Do lado de cá... Deixa eu pegar um carvãozinho. Ah, eu não consigo parar no lugar que eu quero. Aqui. Isso. Beleza. Vamos colocar aqui um item. Ele vai inserir esse item. E eu vou deixar, galera, para ele colocar de carvão em carvão, um só, tá? Então ele vai colocar só um carvão no Depot, beleza? Eu acho que ele funciona, tá, galera? Beleza. E de cima, isso, você vai extrair. Isso. Beleza. Colocou o carvão? Colocou. Beleza. Então ele vai tirar daqui e colocar aqui, galera. Show. Depois eu posso até colocar embaixo, né? Para a gente configurar isso melhor. Fazer a manutenção e tudo mais, né? Bom. Vamos colocar aqui, galera, agora uma roda dessa daqui. Vamos colocar... Descer mais um carinha desse. E aqui a gente bota aqui assim. Beleza. Ele está bem lento, né? Mas, se a gente começar, galera... Ah, eu acho que ele nem funciona. Tá. Então deixa eu pegar aqui alguns. Eu vou colocar o primeiro manual. Manualmente, né? Ó. Coloca aqui. Beleza. Para ele começar a girar mais rápido. Tá. Por que isso não está funcionando, cara? Será que está longe? Será que ele está longe? Eu estou achando que ele está longe, cara. Espera aí, galera. Tá, vamos ver aqui, galera. Hora da verdade. Liga aqui e... Pega o nosso belt e bota aqui. Vamos ver se agora ele vai funcionar. Ah, agora ele funcionou. Então era isso, galera. Porque ele estava longe, velho. Tá. Mesmo com o Blaze Burner, galera, sem combustível, você vê que ele produz um pouquinho de rotação. Fica bem lento, né? Mas ele já produz um bocado de estresse aqui para a gente, tá? À medida que ele for acendendo ali os Blaze Burners, ele vai ganhando mais velocidade, certo? Então, ó. Vamos tampar aqui. E vamos tampar aqui. Beleza. E, por enquanto, galera, está manual ali. Mas assim que a gente setar os nossos geração de minério e o nosso armazenamento, aí eu vou colocar para abastecer ele de carvão automaticamente, tá? até a gente ter o nosso... Ahn... Os nossos Blaze Cakes, né? Acho que é Blaze Cake. Não sei, galera. Eu posso estar falando errado. Tá. Deixa eu colocar aqui, galera, para a gente medir. Aqui, ó. Vamos colocar o estressômetro. Quanto que ele está dando para a gente? Ó. Está produzindo, galera. Ó. Capacidade. 73 mil. Mas ele já usa 5 mil para alguma coisa, né? Não sei. Talvez seja a própria mãozinha lá embaixo. Não, né? Ela consome mil? Não sei, galera. Mas ele está aqui, ó. 68 mil de estresse. Lembrando, galera, que é para cada lado, tá? E se a gente tirar aqui, por exemplo, ó. Cai para 44. Está vendo? Então ele está somando já. E vamos colocar aqui, por exemplo, de velocidade. Para a gente ver. E ele está rodando a 48 RPM. Beleza, galera. Agora, sim, nós temos uma rotação decente aqui. Que dá para dar um upgrade. Nós vamos dar esse upgrade, certo? Mais para frente. E, inclusive, tem mais o outro lado. Ou seja, isso aqui é só metade da nossa capacidade, tá? Então, galera, é o seguinte. Não tem mais para onde correr. No próximo vídeo é remontar a nossa fábrica aqui de recursos, de blocos, de minérios. E construir esse prédio aqui. Mas isso, galera, né? Como eu disse no próximo episódio. Porque o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe nas suas redes sociais. E se inscreva se não for inscrito ainda, beleza? E não se esqueça, cara, claro, de me seguir lá na Twitch, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Fui, fui, fui!